Oi, Mama-san. Como é que vai? Oi. Cadê o bebê? Agora ele tá dormindo. Verdade. Muito interessante, porque achei o fetolino em posição fetal debaixo do sofá. É que é lá que ele dorme. Ele gosta dali. Júnior, você está com esse balão há três dias e já o deixou cair, o furou inúmeras vezes e tatuou o rosto dele. Sabe de uma coisa, pai? Eu tô fazendo o possível. Ah, isso que vai dizer ao seu filho quando estiver aqui. Ah, eu estou fazendo o possível. Aí, sabe o que me incomoda mais? Não, me diga. Sou profunda falta de fé em mim. Tô tentando fazer tudo por Vanessa e nosso filho, mas você só pensa nas coisas negativas. Posso não ser um pai perfeito pra começar, mas você também não era. Mas sabe de uma coisa? Eu vou chegar lá. Você disse pra manter o balão vivo uma semana e já se passaram três dias e quer saber? Ainda tá vivo. Então para com isso e me deixa criar o meu filho, legal? Tchau. 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 Tem razão, pai. Não estou preparado pra ser pai. Nem sei se vou estar um dia. Olha, você não tá nessa sozinho. A gente só quis te mostrar. Sua mãe e eu estamos com você. A gente só quer que você seja a mais responsável. Eu vou ser, pai. E quer saber? Vou começar tomando aula de poeira e cultura. Tá bom. O formulário tá lá dentro. Tá certo. Venha depois que você secar o fetolino. Tchau. Tchau. Tchau.